Ele acorda todo dia, toda semana no dia de vir fazer a eco, ele acorda fazendo o barulho do cavalo pra vir feliz. Olha, ele, o Miguel, quando ele tinha 4 anos, 5 anos, ele fez a primeira eco. Ele era totalmente molinho, o diagnóstico dele é paralisia cerebral e ajudou muito. Ele afirmou a coluna dele e hoje ele consegue sentar, consegue se movimentar. A maior importância que nós vemos aqui no desenvolvimento da ecoterapia é principalmente no que se refere à autonomia que os praticantes conseguem atingir ao longo do tratamento. Muitas vezes nós temos praticantes aqui que chegam sem sequer se comunicar, sem qualquer tipo de interação social e ali com algumas sessões, já com a intervenção do cavalo, esses praticantes apresentam uma melhora muito significativa. Isso é muito importante pras famílias e pra sociedade num todo. E a partir do momento que você deixa esses praticantes com mais autonomia, com mais independência, todos ganham. São seres humanos que, em que pese, tenham as suas dificuldades, tenham as suas necessidades especiais. Qualquer autonomia que eles tenham, qualquer independência, já vai facilitar muito no convívio e vai facilitar muito também no trato com essas pessoas. A nossa busca principal é essa questão da autonomia do indivíduo. A nossa busca principal é essa questão da autonomia do indivíduo. A nossa busca principal é essa questão da autonomia do indivíduo.